A cidade no município, exercícios das páginas 88 e 89. Na página 87, nós temos essa representação de um mapa do município de Viamão. Lembrando que municípios são todas as partes da divisão que o Estado ou Federação fazem para cada município. Então, inclui tanto a parte rural, que são lugares que têm mais plantações, menos casas, quanto a parte urbana, que tem mais prédios, mais comércio, mais pessoas morando. Então, a pergunta 7 fala assim. Observando a representação do município da página 87, identifique as semelhanças e diferenças entre os distritos urbanos e rurais. Então, semelhanças, ambos pertencem ao município. As duas partes, tanto a rural quanto a urbana, fazem parte do município. E são habitados, ou seja, há pessoas que vivem no lugar. Aqui no urbano, muitas pessoas e no rural, poucas pessoas. Então, vamos às diferenças. No urbano, há muitas construções, prédios, casas, comércios, muitas pessoas. E no rural, muita mata, plantações, poucas casas e poucas pessoas. Você sabia? Alguns municípios tiveram um crescimento tão grande na cidade ou área urbana que não tem mais área rural. É o caso de São Caetano do Sul, o município do estado de São Paulo. Isso se deve à sua área territorial, que é bem pequena, de 15,3 km². É a conurbação verificada entre municípios da região metropolitana de São Paulo. Portanto, todo município é formado por área urbana. Então, vamos lá. Conurbação é um fenômeno urbano que acontece quando duas ou mais cidades crescem tanto que parecem tornar-se uma só. E região metropolitana? Região onde várias cidades crescem em torno de uma ou mais cidades centrais, com uma estreita interdependência econômica, social e cultural entre elas. Na página 89, nós temos os exercícios do aqui onde eu vivo. Então, eu coloquei aqui um mapa para vocês, mostrando que o nosso país chama Brasil, é toda essa regiãozinha aqui cinza, é muito grande, mas aqui está pequenininho. Nós moramos numa parte do nosso país, chama Minas Gerais, que foi ampliada e é essa parte aqui, o nosso estado, chama Minas Gerais. Dentro do nosso estado existem algumas divisões e nós moramos nessa partezinha aqui, que chama Município de Governador Valadares. Então, agora é a hora de conhecer as características do município onde você vive. Com a ajuda de um mapa local, responda as questões a seguir. O município onde você vive tem zona rural urbana? Sim! A prof vai mostrar para vocês agora. Aqui, então, está dividido a nossa cidade, o nosso município. Essa parte vermelha é a zona urbana, que é onde a gente mora, que é a ilha, está vendo o Rio Doce passando aqui? Zona urbana é a concentração de casas, de empresas, de carros, de pessoas. E todo o restante também tem pessoas morando, também tem tudo. Mas é considerado zona rural e cada partezinha dessa ainda faz parte do município de Governador Valadares. Mas cada região dessa tem um nome diferente e são os distritos. Então, quais são os distritos de Governador Valadares? Todos esses. O distrito-sede é Governador Valadares e ele é o único que está totalmente na zona urbana. E quais são os outros distritos que estão também na zona rural? Então, olha aqui, ó. Alto de Santa Helena, Baguari, Brejaubinha, Chonim, Chonim de Baixo, Derribadinha, Goiabau, Penha do Cassiano, Santo Antônio do Pontal, São José de Itapinoã, São Vítor e Vila Nova Floresta. Porque essa daqui que é Governador Valadares, ele é o único que é considerado da zona urbana. Dá um pause aí e copia bem caprichadinho, tá bom? Os distritos. Quantos distritos são? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Um sede e doze distritos rurais. Em qual deles fica localizada a sua escola e a sua casa? A escola fica no Governador Valadares, que é o distrito sede. E a sua casa? A minha também. Se for os dois, você escreve só Governador Valadares. Agora, se você mora em outro distrito, você completa a sua lição aqui. Número quatro. Existe alguma área do seu município que está deixando de ser rural e se tornando urbana? Que características indicam isso? Olha, sim, algumas áreas que estão sendo melhoradas com a... Com o chegando, né? A água, a luz, o esgoto, a iluminação, o calçamento e moradias. No próximo capítulo, veremos as características da vida do campo e suas interações com a cidade. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.